Fala pessoal beleza aqui é o chefe estamos aqui de volta aqui no ar que galera Então galera vamos sair aqui fora aqui que eu vou mostrar um negocinho para vocês aqui Hoje galera eu quero pegar algumas tartarugas para a gente começar a fazer algumas rações para a gente pegar pronto Aqui a gente pegou mais um Rex galera esse aqui foi dar uma level 100 Eu tinha até gravado ai ai a gente pegando o Rex A gente correu atrás e tudo e só que meu Rexplit ficou multado cara Que é o programa que eu uso tá galera Ele ficou multado ai e não saiu a voz O nosso ficou muito esquisito aqui a gente tá fazendo aqui mais uma linha Né De paredes ai para a gente aumentar mais aqui Onde a gente vai botar cofre essas coisas aqui Opa só falando em tartaruga já apareceu um aqui em cara Ó Deve ser 64 Boa cara Deixa eu pegar aqui e botar esse aqui passivo Deixa eu botar meu Trabuco aqui na parada aqui Vamos abrir logo esse aqui e vamos botar ele aqui dentro Vamos Anyway Deixa eu botar minha palmas Com essa sertaruga aqui vamos damar algumas затarugas Que поэтому E ai rapala Belego abin aqui Vem Vem Tem que botar você aqui dentro Você aqui dentro, que aí eu coloco você aqui dentro e posso correr atrás Demais, hein Vem, vem, vem Nossa, que nojento Pô, vai correr atrás Corre não, velho Nossa, vou esperar ela voltar, velho Foi decente Vem aqui, velho Ah, queria botar ela aqui dentro, velho Vem aqui, cara Vem, 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 vem Deixa ela de novo, deixa ela de novo Não vem, cara Ah, vou ter que fazer aqui mesmo Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu Caiu, velho Fêmea, boa, cara Nem tinha visto se eles eram fêmeas ou não Deixa eu separar aqui Um pouquinho de narcóticos Só 20 pontos aqui só Deixa eu pegar aqui Bom que essa aqui já levou bem altinha, hein, cara E é bom que esse lugar aqui, galera Dá bastante Dá bastante tartaruga, cara Muito da hora, velho E é muito bom a gente pegar bastante tartaruga E já fazer Umas rações pros Pros brontos que a gente vai pegar Fazer uns brontos bem em tanque Fazer uns Fazer uns Uns brontos bem em tanque mesmo Em tanque Deixa eu ver aqui Ah, não pegou muita coisa, velho Que mais, velho, velho Não veio muita coisa aí, não, hein Qualquer coisa deixa ali Passa um fonte Estou jogando uma carentes aqui Vou matar esse doidão aqui Vamos ver se nós achamos algum outro tartaruga por aqui, hein Deixa aquela lá E Cadê mais, velho Cadê mais Vamos subir aqui e ver se Tem um brontos ali, hein Deixa eu ver o brontos ali 76 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Os level 100 Cara Seria da hora, velho Nossa, que Fica cheio de tartaruga aqui direto Aqui, rapá Duas ainda, velho Lá o curso 5 Boa Boa Desce aí, cara Colegue 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 Para aí Para aí Para aí, cara O jogo é de vocês 16 Um é de 16 E a outra 72 Cara Caramba Uniu uma dessas danadas aqui, velho Vai, fizemos uma jaulinha aqui, velho Olha isso Olha, quem que fez essa jaulinha aqui Nossa, minha trip phase Desmoli esse negócio aqui, cara Eu não vou ficar aqui, não Tá louco? Tá ficando louco, maluco Pegado aqui, ah Pode ir, pode ir Vem, 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 vem Nossa, minha que me acertou Puta Femir, cara Boa, velho sim, level alto 16 outra fêmea também agora só achar uma tataruga é macho vamos domar 3 fêmeas boa muito bom duas são level altos muito bom isso ai zero level alto vai da pra gente usar como tanque tanque de guerra que que rapa derruba, caiu aqui caiu aqui também caiu vou 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 maroco tem que dar um neblinho tem que dar uma neblina cara poxa vida vem aqui deixa eu pegar aquele trike ali nossa ali cara pra farmar velho ah galera a gente deu um ajeitando a base de farm depois eu vou dar uma depois ai nos outros vídeos a gente vamo indo lá vou dar uma mostrada pra vocês como é que ficou a base ficou muito da hora velho muito 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 vem aqui vem aqui boa 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 pegar aqui passar aqui o negócio tá faltando nós pegar e achar algum um um tetaruga é macho aqui aqui nossa neblinho neblinho foda essa velho tá ali total do nosso tá ali esse tem muito o gelberto é muito pouco velho e eu vou colocar no gelberto nesse aqui descendo aqui tranquilo tá subindo 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 vou botar aqui no o menino esse da lado aqui vou pegar mais quantidade de coisa é isso só pegar uns os meninos aqui rapaz rapidão velho nossa o bloco é tudo aqui pertinho da base velho muito bom cara bem que eu fiquei bem atentado naquilo bloco ali não vou pegar pegar os tatarugos e fazer ração velho pegar eles aqui fazer ração eu devo achar uma uma que vai ser macho cara tem que achar ela boa boa já tá bastante aqui tá bastante aqui eu acho que vai dar deixa eu aguardar esse aqui lá naquelas outras ali e olhar essa ali como é que ela tá ali já hum boa 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 um boa aqui desce aqui é desce aqui Deixa eu ver como é que está essa equipe Está indo bem, está indo bem Está na metade já aqui, está tudo tranquilo, tudo certinho Está ali, beleza Está lotado Está lotado, cara E aqui, agora um pouco de coisa fora Aqui, aqui Bom, ele está bom Tem mais outro tarugo ali do outro lado Sabe que é macho? Vamos dar uma olhada ali Sabe que é macho? Qual é a olhada? Ele é macho, olha o tanto ali 88 86 86 Fêmea Fêmea Nossa, tem muito Vamos buscar aqui Vamos buscar esse aqui, cara Vamos buscar aquilo ali Vem, 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 vem Vou deixar ele lá Vou buscar ele lá Deixa eu ver como é que está a situação dessa aqui Deixa eu colocar esse aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Um pouco na corte aqui Terminando Tem problema Vamos ver Está subindo, está subindo Caramba, vocês viram um tanto Não, cara, espera aí, espera aí, rapaz Estou vacilando Estou vacilando Estou vacilando Ixi, a falta ação Estou vacilando Não, meu Deus Eu tenho plantado alguma coisa aqui fora Não entendi isso aqui Vamos ver, vamos ver Olha, esse aqui está quase Isso aqui acaba com um tempinho de fome ainda Deixava com um tempo aqui ainda Aí que tá ficando O que que eu vou fazer, velho? Cara, eu vou pegar ali, ó Ó, malandrade, malandrade Quer ver? Malandrade Eu vou simulando aqui, cara Malandrade total, maluco Pausas, pausas Malandrade, quer ver? Aí, ó Pronto Te esqueci do nosso petro maravilhoso, rapaz Ué, spawnou foi outra tartaruga aqui Tô falando pra você com um negócio aqui Aí, macho mesmo, velho Eu não peguei esse aqui mesmo Que ele é mais baixo ainda, cara Porra, louco, ó Ó, ó, ó Jogou aqui dentro aqui agora Já eras Ó E aqui, ó E aqui, pronto, ó Deixa eu acertar aqui, ó Deixa eu acertar aqui, ó Muitas tranquilidades Já caí, rapaz Você tá achando o que? Tá achando o que, balu? Tá correndo Já tá correndo Meu, caiu Já caiu, rapaz Já caiu O que que é malandrade aqui é bruta? Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui Vamos ver como é que tá essa outra aqui Tranquilos Vamos ver como é que tá aqui, velho Tá quase também, cara Olha Tá quase Eu vou dar aqui um pouquinho de narcótico Tá aí, tá aí, tá bom Tá bom, tá bom Tem um olhadinho ali Aquele olhadinho ali já tava quase levantando E ali tem um Tá quase levantando nada, rapaz Já foi levantar essa parada aqui, ó Hã? Aqui não, rapaz Vamos botar logo aqui dentro Né? Botar logo aqui dentro Ih, maluco Já vou pegar mais outro ali agora e Botar aqui dentro, rapaz Eu só tinha tantaruga level alto aqui, cara Caralho, tinha um 88 Viu, velho Onde que ela tá ali, ó E é firme, hein E esse aqui mesmo? É Vou pegar eles, velho Bora ali, garota Você vai ser minha garota Bora, 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 bora Eu já coloco lá dentro, lá, velho Nossa, eu tinha esquecido do Quartz, velho Caramba Coloca ele aqui Um cantinho aqui, ó E aí, pá Tá, tá Tranquilos Tem ideia E aqui, tá Muitas habilidades Vou guardar aqui no cantinho Quietinho Quietinho Eu acho que não vem Calma Calma Não acessa com nós não Você vai te dar um ar, rapaz Tudo bonitinho Tranquilinho Vai correr por quê? Vai correr por quê? Vai correr por quê, rapaz? Fica aí quietinho aí, cara Fica aí quietinho aí, cara Nossa, vai ficar de noite mesmo, velho Fica de noite agora não Tá caindo, tá caindo Boa Boa, caiu Tranquilo, caiu, caiu Caiu Fazer uma tocha aqui, rapidão Vou fazer uma tocha aqui bem rápido Deixa eu ver aqui Tá logo aqui já Deixa eu botar comida Cadê a outra que mais tava dormando aqui cara? Cadê a outra que mais tava dormando velho? Tá aqui ó Tá aqui, eu vou botar nele aqui já logo Level 12 é rapidão Esse é rapidão Cadê, cadê? Aqui, boa Vou pegar aqui, eu vou dar uma olhada ver como é que tá aquilo ali Oxi Calma aí cara Tá quase levantando Esse aqui tá quase Tá de boa aqui Agora aquela outra ali eu nem botei Comida nela ainda velho Deixa eu pegar, colocar a comida nela já logo Deixa eu ver se vai dar uma levantada boa cara Aqui Aqui Tá aí Tá aí Botar um denacote Aqui já botei esses denacote Aqui logo de calo E o que que é melhor que subir o negócio dela aqui Deixa eu ver Ixi, esse aqui é bem rapaz Não Subi muito pouco Subi muito pouco Subi muito pouco Já vai dar pra Vamos o que? Ficar com o que? Com três Fêmeas? Três Não Três Quatro Fêmeas Abaixado Abaixado Faz oCho Deu Abaixado Fêmeas Para cabra Não Abaixado Nossa! Olha aqui Olha outro aqui Vai 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 Esse aqui ta quase também Ta de boa Ta quase Esse aqui já foi domado? Não, ta quase também Ta quase E a outra Essa aqui também Deixa abaixar mais um pouco É bom que ta baixando bem rápido Meu Deus, baixa bem rápido Então vamos ali ficar de olho naquela outra ali Pra ver Ficar mais de olho nesse aqui Deixa ver nesse aqui Já deu uma levantada boa aqui no Temer Muito bom Tanto tataruga que tem aqui Tem muita tataruga aqui Muito, muito mesmo Olha isso ali Eu acho que essas quatro aqui Vai dar o suficiente Velho Mas depois a gente pode pegar Procurar um tataruga só level bem alto Tipo 120 100 Tem Né? Pra gente usar de tanque velho Tem um praça do outro lado Tem alguma coisa lá Do outro lado E a gente vê Vamos ver Aqui Tem mais nada 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 Esse aqui tá quase Agora ele vem com o corretizão bonitão E já pega esse danado Já bota aqui dentro Esse aqui já tá quase nos parâmetros Não, tá quase nada rapaz Já veio no parâmetro Vamos botar Opa, esse aqui já levantou Vou pegar aqui Pega Pega Boa Pega aí cara Boa velho Boa cara Isso aí Aqui dentro Hum Tem que fazer logo uma cela Maravilha E faz uma cela E de ateu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Passe que pulou a 95 Não me engano Não me engano Não me engano Não me engano Devolveu Eu Vem, 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 vem Que bom, fica perto do machão de Cezinho Cezinho quer ficar aqui, tá Vai botar ovo aí, doidado, hein Chega de frescura aí Bota bastante ovo, ó Esse aqui tá quase Tá quase tudo bem Então galera, a gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado de mais um grande vidro de ar Que estão pegando umas grandes tartarugas Pra gente fazer umas rações pros brontos Que a gente vai ir atrás de brontos E galera, a gente já tem algumas Vai dar pra fazer algumas rações E também ver se a gente encontra Algum rex macho level alto Estamos com 2 rex Efêmia, né Level bastante alto E pra gente já fazer Começar a fazer nossas criações aí Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixa aqui o super like, seus comentários Não é inscrito, se inscreve no canal Falou e até a próxima Tchau 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 Tchau